Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Menil. Melhor preço, melhor qualidade. Barco San Gabriel. Dinatec. Peças e serviços. Olá pessoal, o programa hoje está na Argentina. Eu estou aqui na cidade de Itati, pousada Puerto Paraíso. Nossa pescaria hoje vai ser atrás de um peixe extremamente arisco, extremamente desconfiado. Hoje nós vamos pescar piapara. Eu sei que tem uma legião de pescadores aí no Brasil que é fã desse peixe, que só pesca piapara. E eu posso garantir para vocês que aqui na Argentina tem muita piapara. E vai sair piapara grande, grande, grande. Vocês vão ver que lugar fantástico e pescaria maravilhosa que nós vamos fazer hoje. Fica ligado no programa. Eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa, Rancho do Pescador. Olá gente, vamos começar a nossa pescaria então. Como é de costume, vamos mostrar o equipamento que nós vamos usar. Essa pescaria de piapara, ela exige um equipamento bem diferenciado, com bastante sensibilidade para você poder realmente fazer a pescaria. Uma vara, existe uma infinidade de modelos. Essa é uma vara de 1,40m, ela é de fibra de carbono, mas ela é um carbono maciço. E você vê aqui que ela é bem flexível na ponta, ela tem bastante sensibilidade, que é isso que você precisa para pescar piapara. Vamos trabalhar com uma linha de multifilamento. Essa é uma multifilamento 0,20mm. Uma carretilha de perfil baixo. Tanto faz o modelo, essa pescaria você não faz arremesso. Você vai destravar e trabalhar com ela só soltando linha. Essa daqui, ela tem um alarme na frição. Quando o peixe tomar linha, você vai poder ouvir o alarme tocando. Mas é só um detalhe disso, não precisa disso para você pescar piapara. Chumbada. E a chumbada vai variar de acordo com a força da correnteza. Quanto mais forte a correnteza, é evidente que maior tem que ser o chumbo. A gente usa um amortecedor. Esse é um stopzinho, um amortecedor de borracha, que fica entre o chumbo e o girador. Exatamente para a chumbada não ficar batendo. Quando ela bate aqui, para ela não ficar batendo em cima do nó. Usa um girador de qualidade. Como a pescaria de piapara normalmente é em água rápida. E se você não colocar a sua isca direito, é muito comum a isca ficar girando. Então, um girador de qualidade para não torcer toda a sua linha. Um detalhe importante é o líder. Estamos usando um líder de um metro e meio, mais ou menos. Esse aqui é um líder de fluorocarbono. Fluorocarbono é uma linha que é extremamente resistente à abrasão. Então, quando a piapara corre, a linha passa em uma pedra, em um pau. O fluorocarbono resiste bem a esse tipo de contato. E é uma linha que fica invisível na água. O índice de refração de luz do fluorocarbono é muito próximo ao da água. Então, essa é uma linha que você coloca na água e literalmente ela desaparece. Vamos trabalhar com o azol número 4. Ele está encastuado. Para pescar piapara você não precisa desse cabinho de aço. Mas aqui também tem muita piracanjuba e eventualmente sai pacu. Então, trabalha com o azol encastuado. Que aí você não vai ter problema. Você pode pescar aqui com milho. Mas eu vou começar pescando com pulenta. Já cortei. É uma isca bem molinha. Esse é o equipamento que você vai usar em uma pescaria de piapara. Não só aqui na Argentina, como em todos os lugares que você for pescar. Solta a linha. Trabalha com a carretilha aqui destravada. Você vai controlar no dedo. A chumbada está bem ali. Você vai ver que eu vou soltar. Você deixa a chumbada até o fundo. Você vai ver na... Olha lá. Você percebe na ponta da vara que ela bateu no fundo. Bateu no fundo, você segura aqui com o dedo. Na hora que você puxar a vara assim, você vai levantar o chumbo do fundo. Você levanta e solta a linha até bater de novo. Você vê que a água aqui bem rápida. O chumbo está indo bem longe. Se você quiser que ela pinga mais perto, coloca um chumbo maior. E vai pescando assim. Soltando, bate no fundo, você segura. Olha, bateu no fundo, segura. É nessa hora que a piapara pega. É impressionante, gente. É impressionante. Primeiro a quantidade de peixe que tem aqui. Mas se você pescar com um pouquinho de técnica, é isso que vocês estão vendo. Não deu tempo nem da gente terminar a explicação. Vai ser nosso primeiro peixe hoje. Vamos ver o que que é. Não parece ser muito grande não, porque não está fazendo muita força. Ah, pelo pulo que deu, deve ser uma piracanjuba, gente. Deu um pulo ali atrás. Vamos ver. Ficou brava. Vocês estão ouvindo a frição? Esse alarme é o peixe tomando linha. Não mostrou a cara ainda, hein? A água aqui é rápida. A piracanjuba, assim como o dourado, ela se aproveita dessa água rápida. Ela vira o corpo, para a água poder bater nela, para ela fazer mais pressão. Olha lá, olha lá. Vai ser nosso primeiro peixe hoje. Não é grande. Esse pega piracanjubas aqui, bem maiores. Vem cá, vou te mostrar assim. Vai escorregar o peixe? Pronto, saiu. Aí, pessoal. Que belezinha. Já foi embora. Vamos lá. A piracanjuba, olha aqui na minha mão, ela tem um muco que protege, protege o corpo todo dela. Então, quando você pega, isso acaba transferindo para a sua mão. Viu como é que é? Então, não sai daí, não. Hoje vai ter muito, muito peixe para vocês. Vamos lá de novo, olha. Pedacinho de polenta. Vamos soltar até bater no fundo. Bateu no fundo, você segura, espera um pouquinho. Solta a linha até bater no fundo. Essa é a técnica da rodadinha. Você vai ver na ponta da vara, lá, quando bate no fundo, olha. Percebeu? Aí, eu segurei aqui a carretilha. Eu vou puxar, vou tirar a chumbada do fundo e vou soltar a linha, olha lá. Até bater no fundo de novo. Aí, bateu, você segura. Normalmente, nessa paradinha que você dá aqui, é que o peixe pega. Não pegou, vamos tirar do fundo e soltar a linha, olha. E vai pescando assim. Enquanto você sentir a chumbada lá no fundo, você está pescando. Bateu no fundo, segura. Olha o peixe, olha. Deu uma pegada na isca e refugou. Vamos ver se ele volta. Vamos ver. Aqui vai a outra dica para vocês. A isca é mole, o peixe é manhoso. Então, você põe a isca na água e fica... Se você não prestar atenção, dificilmente você vai pegar. Passou dois, três minutos, você viu que a gente acabou de descer, o peixe só relou. Muito provavelmente ele já levou a isca embora. Passou dois, três minutos. Não aconteceu nada. Recolhe. Muito provavelmente você está sem isca já. Então, se você ficar meia hora, uma hora com isso na água, você não vai estar pescando, porque não tem isca nenhuma. Então, recolhe, aí, vou mostrar para vocês, olha como é que veio o anzol. Limpo, 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 limpo. Então, não adianta você ficar lá, porque você não vai pescar. Coloca outra isca. E começa o processo todo de novo. Então, esse é um detalhe que você não pode... Às vezes você está pescando, o pescador está do seu lado, ou às vezes está no seu barco mesmo. Ele pega um, pega outro, pega outro. E você não pega nenhum peixe. Mas aí você está com o anzol na água, sem isca. Então, nesse tipo de pesca, frequentemente você tem que recolher, conferir se tem isca e começar tudo de novo. E aí E aí E aí E aí Olha aí gente, quero trazer ela para o lado de cá, ela quer ir para o lado de lá, o que ela faz na vara. Aí peixe, de um agar você vai vir. Vamos ver se eu pego você no alicate. Gente, não vai ter jeito, começou a ventar. Está dando muita onda. Pronto, olha lá. Vamos pegar outra. Bateu no fundo. Você segura aqui. Vou levantar a chumbada do fundo e soltar a linha, até bater de novo. Essa é a pescaria de rodada. Vamos nós de novo. E pelo jeito é outra Piracanju. Olha onde ela vai lá do outro lado. Vem, vem, vem. Escapou, foi embora. Sabia que estava aqui debaixo. Vou debaixo da canoa. Se for grande vai ficar bravo, hein. Gente, terceira Piracanjuba seguida aqui nesse lugar. E a segunda que escapou seguida também. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra. Olha, olha. Olha, olha. Pegou. Vamos ver se sobrou um pedacinho de isca. É isso que é bem molinha, gente. Deixa eu ver se dá para mostrar isso para vocês. Olha lá. Não sei se vocês conseguiram ver, mas a vara só mexeu assim. Já comeu. Se você não prestar atenção, dificilmente você vai pescar. A pescaria é bem simples, mas é uma pescaria assim, bem técnica. O peixe deu uma triscadinha na isca. Vamos ver se dá para mostrar. Vamos ver se dá para mostrar. É isso. Mas foi assim. Deu uma triscadinha. Olha aqui, olha. Você percebe aqui a batida do peixe? Mas assim, olha. Uma coisa muito sutil. Aí, olha. Dá para ver perfeitamente que ele comeu metade da isca. Vou colocar a outra. Se você não prestar atenção, dificilmente você pega. Tem muita piapara aqui. No lugar desse, dificilmente a sua isca fica mais do que 2, 3 minutos na água. Então, às vezes a gente vê o pescador, ele coloca a isca na água e fica lá 10, 15, 20 minutos. Ele já não está pescando há muito tempo. Se você está rodando, se você está sentindo a chumbada no fundo. Se você não sentiu a pegada do peixe, 2, 3 minutos, pode recolher o seu anzol, confere a sua isca. Muito provavelmente você não vai ter isca mais. O peixe já comeu e você não viu. Vocês viram aqui? Acho que vocês não conseguiram nem ver. O peixe riscou na isca e comeu metade dela. Então assim, para você pegar, você tem que ter muita atenção. Vamos ver se a gente mostra aqui um. Caramba gente! Será que é pacu? Vou até trabalhar com cuidado. Meu guia aqui diz que pode ser um pacu. Se for, vai ser o primeiro do dia. Vamos ver. A parona grande! Olha! Chegou pertinho aqui, correu, correu. Tomar cuidado, arranca o equipamento da mão gente. Olha aí! Vai subir, piapada! Aí! Não adianta, tem que cansar ela. Sai daí! Oh, peixe! Mas será possível, piapada? Sai daí de baixo! Aí! Pronto! Cansou, né? Cansou! Vem aparecer para foto aqui, hein? Vem! 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ó gente! Sem usar a passaguá, vai a mão debaixo do peixe. Ó! Que beleza! Já vi que você vai pular também, né? Então eu vou te encostar aqui. Aí! Vem... Já saiu o anzal, facinho! Ó! Faz uma pose para foto! Bonita né? Calma, calma. Eu vou te soltar assim ó, devagarzinho. Aí, aí. Gostou? Não sai daí não. Vamos tomar uma água e daqui um pouquinho nós estamos de volta. Gente, ó. Vamos colocar outra isca. E ó, vai acompanhando. Vamos ver se a gente pega outra aqui. Vixe, vixe, vixe. Vixe. Ó. Ó. Vai correr de novo. Opa. Vai correr de novo. Pia Parão. Hum. Tá ouvindo? Essa é outra piapara. Daquelas grandes. Vou mostrar ela aqui. Ah, não quis aparecer, ó. Não quis. Olha lá, gente. Olha lá que coisa. Ó. Ó o tamanho disso. Que coisa linda. Ó. Olha aí. Fala a verdade se não é uma coisa bonita isso. Deixa eu tirar. Vem cá, peixe. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Tá... Tá numa pelinha só da boca. Vocês não vão acreditar. Ah lá. Escapou. Quebrou o azol, gente. Quebrou tudo. Ó. Acabamos de perder uma piapara grande, grande. Fui tirar ela. Arrebentamos. Cortou o anzol. Ixi. Estamos no final da tarde aí. Isso é dourado caçando aí já. Aí. Azolzinho novo. Vamos colocar. Vamos colocar. Mais um pedacinho de polenta. Vamos ver se a gente pega outra grandona daqui ó. Mais um braço. Vamos lá. O que vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vocês viram isso? Tá com cara de piracanjuba, hein? Vamos ver, vamos ver. É, com certeza é piracanjuba. Olha lá, olha lá. A bagunça que esse peixe faz na água, ó. 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 Vem cá, peixe. Tá jogando muita água, espirrando muita água. Aí. Ó, pegou por fora da boca. Pronto. Vai crescer, vai? Quando você tiver uns 5 quilos, você volta aqui. Pra gente conversar. Essa aqui nós vamos pegar na polenta, ó. Um pedacinho de polenta. Nossa senhora. Que isso, que isso. Tá pulando ali. Ó como corre, gente. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. E a parona bonita. E brava. Tá nervosa porque, né? Ó, gente, como é facinho de pegar na mão, ó. Ó porque que ela tá brava, ó. Tá vendo aqui? Aqui, aqui. Ó. Com certeza isso aqui é um dourado. Eu vou te tirar assim e te soltar, peixe. Vê se não pula, hein. Aí. Vou te pôr na água. Vai. Corre, corre, corre. E aí O que é isso? vocês estão vendo é desse jeito eu fui soltar ali o peixe começou a tomar será que vai escapar piracanjuba é o peixe nervoso esse viu ai 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 já escapou você tá gostando vou fazer o seguinte entra aqui no site eu vou trazer vocês nós estamos aqui na argentina fica ligadinho aí a gente vai sair um intervalo bem rápido e daqui um pouquinho nós vamos pôr um pedacinho de polenta e vamos soltar aqui vixi Vai ser outra das grandes, hein? Vem subindo mansa, vai chegar aqui e vai disparar, quer ver? Ó, ó, tô falando, ó, ó. Subiu, viu a claridade. Ó, nossa, bonita, hein? Olha isso. Aí, peixe, aparece aí que o pessoal quer te ver, ó o tamanho disso. Ó, que que é isso, gente? Que tamanho de piapara. Vamos trabalhar com cuidado. Estamos no finzinho do dia. Daqui a pouco a gente vai ficar sem luz. Já perdemos umas grandes assim. Ó. Vamos trabalhar essa com paciência. Vamos ver se a gente vai mostrar. Mas é grande, 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 gente. Só pra falar que acho que é a maior que nós pegamos hoje. Olha as costas largas desse peixe. Ó. Que que é isso, gente? Vou tentar te pegar, piapara. Se você deixar. Se você deixar. Aí, piapara. Fica assim. Fica assim. Nossa senhora, gente. Olha o tamanho que é isso. Que que é isso? Aí. Calma, 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 calma. Não tem jeito nem de virar ela. Nossa, gente. Olha aí. Acho que é uma das maiores piaparas que eu já peguei. Que coisa linda. Tem jeito de segurar. Ó. Já vou te pôr na água, piapara. Calma, calma. Não tem jeito de segurar. É muito grande. É muito, muito grande. Muito bonito. Vai. Nossa, que beleza. É isso aí, gente. Finalzinho do dia. Nosso dia não podia terminar melhor que isso. Uma piapara desse tamanho. Se você gostou do programa, entra aqui no nosso site. Nós estamos pescando na Argentina, na cidade de Itati. Só lembrando vocês, o Rancho do Pescador está organizando um grupo de pesca para vir pescar aqui na Argentina no mês de janeiro de 2012. Entra aqui no site, reserva a sua vaga. Você vai fazer uma pescaria fantástica. Infelizmente, hoje o programa já está acabando, mas domingo que vem eu estou aqui de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Baterias Moura, a bateria inteligente. WD-40, você sempre tem onde usar. Pousada Puerto Paraíso.